Hoje eu vou te ensinar a fazer esse cartão de dia das mães, vamos lá? Em uma folha quadrada a gente vai dobrar no meio e depois dobrar no meio de novo, só que ao contrário. Depois a gente abre e agora a gente vai dobrar as pontas, igual eu tô mostrando aí pra vocês. E depois quando a gente abrir de novo, vai ficar nesse formato. Aí a gente vira ele de ponta cabeça e aí a gente vai dobrar ele igual eu tô mostrando aí. Ele vai formar uma espécie de quadradinho assim. Aí a gente aperta e aí eu desenhei um coração. Então eu fui desenhando, cortei e aí quando a gente abre esse coração, ele vai virar quatro corações. E aí é só decorar como você quiser. Você pode adaptar o tema, então você pode dar pra namorado, namorada, hein? Você que decide. Agora a gente fecha esse coração de novo e em uma tira de papel igual essa que eu tô mostrando, a gente vai passar cola no coração e colar na tira. Depois a gente passa cola na outra parte do coração e fecha o cartão. Agora é só decorar pra ficar bonitinho e aí quando você abre fica assim. Então... E aí